Neste vídeo vamos falar sobre listagens de itens. Podem ser listagens de componentes, podem ser listagens de simples coleções de dados, podem ser listagens de muito tipo e nós vamos verificar que, no caso concreto da utilização do React nas nossas aplicações web, não estamos propriamente dependentes do React em si, mas sim do ECMAScript 6. Isto é a possibilidade que nós temos de poder utilizar arrow functions e simultaneamente podermos utilizar o array map para conseguirmos fazer aqui algumas peripécias pelo meio. Bom, vou explicar na prática do que é que eu estou a falar. Nós podemos ter, reparem que eu agora vou esquecer por instantes tudo o que tem a ver com o React, que é todos estes códigos que eu aqui tenho, e eu vou escrever aqui puro JavaScript. Se eu tiver aqui um letnomes igual e definir um array, é que eu vou colocar aqui João, Ana e Carlos. Eu posso simplesmente fazer console.log.nomes. E nós vamos ter a ocasião de verificar que a coleção é apresentada aqui, como podem observar, com os índices deste array, sendo que o João é igual a 0, depois Ana é igual a 1 e Carlos é igual a 2. Mas vamos imaginar que eu queria acrescentar qualquer coisa aqui aos meus nomes. Por exemplo, um bom dia João, bom dia Ana, bom dia Carlos. Bom, o que é que eu posso fazer aqui? Eu posso ter aqui um led final igual a nomes.map. E esta função map, que está associada aos arrays, permite-me utilizar aqui como argumento uma arrow function. Como é que eu vou utilizar essa arrow function? Bom, este map, na prática, vai fazer aquilo que tradicionalmente conhecemos como um ciclo for each, isto é, vai percorrer cada um destes elementos e vai transformá-los, no sentido de criar um novo array, que será este final, com as transformações que eu fizer aqui dentro. Então reparem, se eu chamar aqui nome, o nome é um atributo que eu estou a definir para uma variável, isto é, pode ser n, pode ser nome, pode ser name, pode ser aquilo que vocês quiserem. Vamos até simplificar e colocar n. E por conseguinte, por cada vez que o map for executado aqui dentro, ele vai percorrer o João, passa a ser n, a n depois vai passar a ser Ana e a n vai passar a ser Carlos. Então isto significa que se eu colocar agora aqui o símbolo de uma arrow function, eu posso ter aqui o seguinte, bom dia, e agora acrescentar o n. Ora, o que é que vai acontecer agora neste caso? Reparem, eu ainda estou a apresentar aqui na consola o nomes, mas se eu agora apresentar o console.log final, o resultado vai ser o seguinte, reparem, enquanto o array original tem ainda os nomes completamente limpos, o segundo array, que é este final, fruto da operação feita pela função map, que é uma função do javascript e não do react, ok? O que aconteceu então foi feito um ciclo for each aqui dentro, onde o valor de n passou a ser igual a bom dia mais o n. Então temos bom dia, João, bom dia, Ana e bom dia, Carlos. Bom, porquê que eu estou a explicar esta funcionalidade? Porque ela é fundamental para podermos listar coisas dentro do react. E vamos seguir exatamente a mesma filosofia de funcionamento. Isto é, nós podemos ter uma coleção de valores, uma coleção até de componentes, ou então uma coleção de valores para incluir dentro de um componente, mas cada valor ser tratado de forma diferente, e então nós podemos ter qualquer coisa deste género. Reparem, eu vou aqui simplificar as coisas, temos aqui já o nosso componente app, tem aqui um app component, apenas é aquele texto que ali está, eu vou remover tudo isto que aqui está, e vou colocar o nosso famoso wrapper barra div, ok? Dentro deste div eu vou poder criar então as minhas funcionalidades. Bom, reparem no seguinte, eu poderia colocar aqui uma constante, nomes, igual, e criar aqui um array, João, Ana, e Carlos. Se eu quisesse apresentar aqui, dentro do meu render, os valores de cada um destes elementos, eu poderia simplesmente fazer o seguinte, abrir e fechar um bloco para inserir JavaScript, nunca se esqueçam que, esta forma de escrever as chavetas, vai permitir agora colocar aqui JavaScript, eu posso apresentar, ou melhor, neste caso, JavaScript e JSX, então eu vou fazer o seguinte, melhor ainda, vamos fazer aqui um H2, ou um H3 para ficar mais pequenino, e H3, e agora poderia colocar aqui, simplesmente o seguinte, nomes de zero, e se eu agora repetir tudo isto que aqui está, eu posso colocar aqui nomes de 1, nomes de 2, ok? Ora, nós estamos a ter aqui um erro, e ele diz-nos o seguinte, ok? Ele está-nos a dizer aqui que, inline, Babel, script, classe, const, nomes, está aqui definida, e ele, por alguma razão, não está a gostar, desta inscrição que aqui está, bom, e ele não está a gostar propriamente disto, porquê? Porque está fora do render, então o que nós vamos fazer, obviamente, é colocar dentro de uma função, não podem existir este tipo de lógicas, a não ser dentro de um método, bom, o erro está então resolvido, e nós conseguimos verificar aqui, Ana, a João, Ana e Carlos, mas nada disto faz sentido, se nós não usarmos, por exemplo, o map, porque estar a fazer isto aqui, é contraproducente, não faz qualquer sentido, então reparem o seguinte, eu posso fazer isto, vou eliminar todo este meu código, agora sim, vou colocar aqui um bloco de javascript, e vou colocar nomes.map, e agora vou usar uma arrow function, só que neste caso, a minha arrow function, vamos usar novamente o n, vai ser igual a que? O que é que ela vai retornar? Em vez de uma concatenação de itens, ela vai retornar jsx, então nós vamos colocar aqui, n é igual a, vamos colocar o h3, barra h3, e o que vamos devolver aqui é o nome, ok? Então neste caso o n, por cada ciclo que é feito, eu vou colocar o n dentro de um h3, vamos verificar o que é que vai acontecer aqui, bom, ele vai me apresentar aqui o n, ora, este n que aqui está, só irá ser interpretado como sendo uma variável, se eu colocar aqui, desta forma, ok? O n no meio, e reparem, vamos ter então, João, Ana e Carlos, há aqui depois, um problema que nós, com certeza, teremos a ocasião de resolver, está relacionado com o react development, não vamos entrar aqui em muitos detalhes, mas de qualquer das formas, reparem que, a função, gerou o código necessário, mesmo seria se eu colocasse aqui, nome, ok? Isto é, por cada nome que existe na coleção nomes, eu vou apresentar aqui nome, ok? Então vamos ter agora, a apresentação correta dos valores. No entanto, podemos ainda melhorar, a estrutura do nosso código, da seguinte forma, por que não colocar aqui, um const, final, é igual a, nomes.map, e vamos passar para o interior, daquela expressão, vamos, ou melhor, para o interior aqui dos parâmetros, vamos passar a esta expressão que aqui está. Ora, o que é que vai acontecer agora, neste momento? Eu posso simplesmente fazer isto, reparem, vou aqui, puxar tudo, o que é que aqui tenho, e vou colocar aqui, final. E então, neste caso, eu vou ter exatamente o mesmo resultado, mas reparem na forma como, estruturalmente, o nosso código passou a ficar, com um aspecto diferente. Vamos fazer aqui, uma experiência mais interessante ainda, vamos imaginar, que nós temos aqui, em vez de uma coleção, ou um array, de valores, string, que temos, de facto, uma coleção, ou neste caso, um array, de objetos. Ora, o que é que isto significa? Se nós, colocarmos aqui, o array, separado por linhas, nós vamos perceber, muito rapidamente, como é que podemos criar, um array de objetos, em javascript. Eu vou abrir aqui, o código, para vocês verem melhor. Reparem, se eu tiver, const, pessoas, e tiver aqui, um igual, e colocar aqui, então, abrir e fechar chaveta, eu posso definir aqui dentro, o corpo de um objeto, em que eu tenho, por exemplo, o nome, João, opos, vamos aqui colocar, vírgula, e a profissão. Vamos colocar aqui, programador. De seguida, à semelhança do que acontece aqui, eu vou colocar uma vírgula, e vou abrir e fechar chaveta novamente, e vou colocar, a mesma estrutura, nome, Ana, profissão, professora. Ora, eu vou aqui, colocar novamente isto, vou copiar, e vou colocar um terceiro elemento. Vamos colocar aqui o Carlos, e o Carlos vai ser carpinteiro. Bom, o que é que acontece agora, aqui, na nossa função? Eu tenho então aqui, um array, com uma estrutura de dados, um pouco mais completa, então repare, eu vou colocar aqui, pessoas, ora, pessoas está aqui, pessoas, vamos colocar aqui no final, vamos deixar ficar assim, vai ser igual a pessoas, ponto map, vamos colocar aqui, pessoa, e o que vai acontecer aqui, então, dentro do nosso código, é o seguinte, em vez de termos aqui, um H3, nome, nós podemos, completar melhor, aqui, o nosso conjunto de informações, da seguinte forma, cada pessoa vai corresponder, a cada um destes objetos, primeiro, o nome, João, profissão, programador, depois o nome, Ana, profissão, professora, e depois o nome, Carlos, profissão, carpinteiro, então eu posso, simplesmente dizer assim, eu quero apresentar, da pessoa, o pessoa, ponto nome, ok, e reparem, com o IntelliSense, aqui a funcionar, não é propriamente, o IntelliSense, do que aparece aqui dentro, atenção a isso, ok, e vamos colocar aqui, é, profissional, exerce a profissão de, exerce a profissão de, e agora vamos abrir aqui, e fechar, e colocar pessoa, ponto profissão, ok, então nós temos, agora, reparem, vou abrir só aqui, um bocadinho, para verem melhor, João exerce a profissão de programador, Ana exerce a profissão de professora, e Carlos exerce a profissão de carpinteiro, agora, o que é que isto significa, então, na prática, que com a utilização, da função map, que nós tivemos a ocasião, de verificar no início do vídeo, como funciona, e depois, aplicada aqui, então, ao nosso código, simplesmente, aqui no render, temos o final, porque toda a lógica, que vai tratar, da apresentação, daquilo que vai ser renderizado, é feita aqui, com a função map, fora do render, isto para evitar, que nós fizéssemos aqui, ciclos, dentro do return, e para que, aqui, a conjugação, de todos estes alimentos, fiquem estruturalmente, muito mais interessantes, o que é que isto pode permitir, é que, da mesma forma, que estamos a usar aqui, um array de objetos, nós podemos usar, depois, aqui, componentes, passar estes valores, como props, para o interior dos componentes, e a partir daí, termos aqui, uma estrutura visual, de JSX, vulgo, HTML, muito mais bem estruturada, como por exemplo, imaginem, que em vez de termos aqui, uma coleção de pessoas, nós tínhamos uma coleção, de notícias, cada notícia com um título, uma fotografia, um texto, um sumário, um autor, uma data, etc. Se nós, conseguirmos, colocar, estes valores aqui, a funcionar, o mesmo acontecerá, para uma notícia, desse tipo, e depois, aqui dentro, teríamos apenas, que nos preocupar, com as questões estéticas, e incluir, em cada um dos espaços, cada um dos elementos, do final, para que depois, nós pudéssemos, ficar com, uma apresentação visual, muito mais interessante. Tchau.